De volta com o Radar, conversando com o pessoal aqui da Suco Elétrico. Rapaziada que está na função, fazendo som desde o início deste século. As duas músicas já mostraram parte das proposições de vocês. Primeiro com um humor certo juvenil, assim podemos dizer, da música Gina. Na sequência, outro som também com uma ideia mais poética, assim. Mas, cara, com essas mudanças de formação, a ideia da banda continua a ser das mesmas, cara. Tipo, as paradas de botar no som são as mesmas. O que mudou, né? Além das pessoas, né? É. Além das pessoas, é inevitável ocorrerem mudanças em tanto tempo, né, cara? Teoricamente, do ano 2000 até 2014, 14 anos é tempo pra caramba. Parece que passou muito rápido. Mas a banda, no início, era muita influência de psicodelia. A gente fazia muito experimentalismo, trabalhava muito com progressivo, trabalhava muito lance vocal. Tinha a Dani Howen, que era uma das vocalistas, então tinha uma voz feminina. Isso também te leva pra outro caminho, outra textura musical, né? E com o tempo, o que era muito experimental, muito doidão até, foi de alguma forma sendo polido, né? Por que a gente faz hoje em dia. Esse caminho já tava sendo trilhado um pouco antes da Dani sair. Já tava um pouco esse caminho acontecendo, né? Inevitavelmente. E hoje, a gente conseguiu chegar num ponto de um rock um pouco mais reto, mais forte. Mas, ao mesmo tempo, sem deixar de lado aquela nossa origem e tudo que a gente gosta ainda de ouvir. E toda aquela carga de psicodelia, mas agora com uma dose um pouquinho menos doidona, né? Uma coisa um pouquinho menos pra dar nó na cabeça, né, cara? E, cara, essas novas características da banda já estão sendo apresentadas ou preparadas pra um próximo registro, assim, em CD. Tem coisas, as músicas estão saindo aos poucos, né? O Ambro Gentil saiu, tem um clipe agora nessa música também. E um disco, esses formatos mais físicos, assim, ou marcantes. O que acontece é o seguinte, Domício. Quando a gente tava com a Dani ainda, a gente começou a gravar um disco. E esse disco demorou um pouco e, por questões pessoais, assim, também, de questões da vida de cada um, a gente acabou demorando muito com esse disco. Ela acabou saindo e o disco foi pra geladeira, porque tinha muita música que era feito pra ela cantar. Apesar de serem composições minhas, a maioria era feito pra ela cantar. Então, a gente teve que adaptar algumas e outras a gente teve que deixar de fora. E o nosso parceirão, o produtor musical, que é o Marcelo Frey, que a gente sempre grava e produz com ele, tá com essas músicas todas guardadas. O Ambro Gentil foi como é que a gente gravou ainda com ela, né? Mas a gente lançou ela e a ideia, a gente pretende, não sei se ainda esse ano, mas lançar um disco sim. Esse disco vai ter algumas coisas que já estão gravadas lá, que vão ser retrabalhadas, mas vai ter muita música nova, começou a aparecer muita composição nova. Essa formação nova gerou uma energia, veio um combustível, assim, que fez a gente acabar criando muito e ter muita vontade de estar fazendo coisa nova também, né? Então, espero logo ter o disco na mão. Mas o trabalho, hoje em dia, tá sendo assim. Faz uma música, grava, mixa, faz um vídeo. A gente tá um pouco nessa onda de aproveitar música por música ainda, né? E continuar gerando conteúdo. Gerar conteúdo direto, né? Gerar conteúdo direto, né? E fazer muito show. Porque a gente chegou num momento agora que a gente viu que, digamos assim, o forte da banda, nesse momento, é estar no palco. É o que a gente tá gostando mais de fazer. Estar no palco é estar em contato com o público, é estar mostrando pro pessoal o show da gente. O show acho que tá muito vibrante, a gente tá gostando muito de fazer o show. Bom, pra mim, palco é habitat natural de banda, né? Lá adiante, né, cara? E você já tem alguns shows marcados. Então, uma agenda bacana, pelo menos até o comecinho do segundo semestre, né? É, é uma agenda bem legal. Bem legal, assim, eu não sei se vai passar aí depois. Vai tentar aparecer escrito em algum lugar por aqui. É, agora, dia 9, no Clube Silêncio, que é o lançamento do clipe, né? Na Festa Mente do Brasil, que é uma festa sensacional e que tem uma vez por mês toda sexta-feira, primeira sexta-feira de cada mês, que é um show de uma hora, que depois é uma festa, que a gente fica na festa porque é demais a festa, assim. E, na sequência, tem outros shows aí em Porto Alegre, no interior, né? E vamos seguir rodando. A gente tá na luta muito de estar marcando show no interior, etc, né? Mas é um trampo complicado, principalmente sem produtor. A gente fazendo tudo, 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 é um processo mais lento pra tudo acontecer, né? Mas tá acontecendo. É mais lento, é mais demorado, é um pouco mais difícil porque o artista tem que se desdobrar em ser artista, produtor. E, às vezes, de repente, não compensa, mas às vezes deixa a arte um pouco de lado. Mas é legal estar gerenciando a carreira de perto, assim, tá? Com a carreira nas mãos, né, cara? Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom. Saber o que tá acontecendo e ter controle sobre tudo é ótimo. Só que, às vezes, dá uma... Pira um pouco com essa história. Bom, apareceu aí o Facebook da galera. Ah, relembra aí o Facebook pra... O Facebook e o site, por favor, aí. O Facebook é o facebook.com barra suco elétrico. O site é o www.sucoelétrico.com.br, que eu tô lendo ali porque eu não lembro. Então, vocês leiam vocês em casa também, não precisa falar mais nada. Ah, chamou o Alexandre pra falar e o cara não foi ler também. Poderia ter feito isso, mas eu tô de costas pro monitor. Mas, enfim, vamos fazer mais um som aí, galera. Valeu a presença de vocês aí. Valeu. A gente vai fazer um som ainda da fase com a Dani, que se chama Rotação. Me leve daqui, meu bem, eu quero ser você. Pra não ter mais um outro jeito de viver. Tô acostumado nessa vida a passar mal. 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 Eu sou um ser perdido em alta rotaça, não tem ideia alguma se, até duras, Ou chão, ou só vivo Pra ter o que ver Me leve daqui, meu bem Eu quero ser você Pra não ter mais um outro jeito de viver Tô acostumado nessa vida Ó, passa a mão Não me console Não quero pagar Eu sou um ser perdido Em alta rotação Não tenho ideia alguma Se é teto ou chão Ou só vivo Pra ter o que ver Eu sou um ser perdido E pra fechar o radar Outro clipe produzido de maneira independente Aqui no estado O vídeo é da música Os Dentes da Frente Da banda Geringonça de Pelotas O grupo que mistura artes, cênicas e música Se apresenta hoje Dentro da programação cultural Da Feira do Livro de Santa Maria Daqui a pouquinho Às 7 da noite Corre lá E curte o show da banda Não, troca a voz Sobe todo o som também Se tu não tá em Pelotas Se tu não tá em Santa Maria Tu pode assistir o clipe aqui pelo radar E ficar bem tranquilo E confira agora então Os Dentes da Frente E amanhã O radar volta ao vivo A partir das 6 e meia da noite Com a banda Jingle Bells Que faz um pocket show aqui no estúdio Mostrando alguns clipes também E falando sobre a campanha De financiamento colaborativo Que eles tem lá no site Catarse Não perde o radar de todo esse mês Principalmente o dia amanhã Então até amanhã Tchau, tchau Fui